Atletas de Ribeirão Preto voltam a ficar sem o Bolsa Auxílio fornecido pela Prefeitura. O atraso no pagamento impede a participação de equipes em jogos regionais ou estaduais. Isso compromete o treinamento também dos competidores. O esporte em Ribeirão Preto já foi referência, mas hoje sofre sem o mínimo apoio. Competidores de várias modalidades voltam a reclamar de atraso no pagamento do Bolsa Atleta. Um auxílio fornecido pela Prefeitura Municipal. A verba, costumeiramente depositada no quinto dia útil de cada mês, ainda não foi paga. Alguns dos bolsistas estão sem condições de viajar para representar a cidade. Paulo, da equipe de handball, afirma que jogos foram cancelados por conta do problema financeiro. Vem prejudicando a equipe há duas semanas por causa dos treinos, que vem com um número reduzido de atletas. E o jogo de domingo foi cancelado pelo Paulista. E hoje a gente tem um jogo que é incerto se vai jogar ou não. Atletas do taekwondo dependem do repasse para participarem dos jogos regionais em Sertãozinho, que acontece na primeira quinzena de julho. O técnico, que trabalha voluntariamente, tenta driblar o novo atraso. Mas diz que fica impossível manter o foco nos treinos, quando as contas estão vencendo e os esportistas sem o salário. Você trabalha com o atleta o ano inteiro, aí chega na hora de disputar os campeonatos e você não tem o apoio da escritaria. Então fica difícil. Sem verbas, até os treinos de quem pretende seguir a carreira profissional ficam comprometidos. É desanimador. O problema financeiro também afeta a estrutura desses locais. As lâmpadas das quadras da Cava do Bosque estão queimadas há meses. Ribeirão é uma cidade muito grande e tratando de um ano limpo, o handball brasileiro só vem crescendo e quando acontece isso a gente fica sem motivação para continuar, porque é muito triste. Não é de hoje que a infraestrutura precária do ginásio é alvo de reclamações. Nos vestiários faltam chuveiros, sanitários e segurança. A piscina para aulas com mais de 600 crianças e jovens no inverno fica inutilizada, porque os aquecedores que a prefeitura ganhou em 2014 não foram instalados. As queixas levaram o secretário da pasta à Câmara. Não há obrigação legal da prefeitura em fazer a instalação desses equipamentos, mas a prefeitura não está dizendo que não vai instalar. Apesar de não ter obrigação legal, a prefeitura tem feito um enorme esforço para que a gente consiga tirar do papel essa vontade de deixar a piscina lá da Cava do Bosque aquecida para que não tenha uma interrupção nesse período de inverno. Na sessão do Legislativo, Luquezzi Júnior não deu prazos e nem falou sobre o atraso do Bolsa Atleta. Para os vereadores, uma visita inútil. Ele não respondeu as perguntas que nós formulamos e infelizmente veio com desculpas, mostrando que a secretaria não tem a responsabilidade de instalar. Então, por que recebeu? São mentiras que acontecem que nós não podemos admitir. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A assessoria de imprensa da prefeitura informou que o pagamento do Bolsa Atleta segue ordem cronológica da Secretaria da Fazenda, mas não informou quando os competidores vão receber o auxílio. Agora ao vivo, Débora Lapini traz mais informações. Débora? É isso mesmo, Puzzi. Sobre este assunto, eu converso agora com José Eduardo de Oliveira, que é educador. Professora, desculpa a crise financeira, mas cortar um benefício como esse implica em quê? Boa tarde a todos. Na verdade, o Bolsa Atleta era a última das últimas coisas das quais o poder público estava repassando para os atletas que participam da Secretaria de Esportes e Turismos. Acabando esse Bolsa Atleta, praticamente não fica nada. E a Secretaria de Educação e Esportes praticamente perde o seu efeito legal. O orçamento municipal revela o descaso com o esporte na cidade. A pasta recebe 10 milhões de reais por ano. É possível trabalhar como esse valor só para Ribeirão Preto? Não é não. Isso representa mais ou menos 0,4% do orçamento. Isso mostra que, na verdade, não existe nenhuma proposta, nenhum projeto político estabelecido para o esporte de Ribeirão Preto. Ou seja, essa verba vai praticamente para manter o funcionamento da Secretaria e acaba que não tem nenhum retorno direto nem para os moradores de Ribeirão, nem para os munícipes, nem para os atletas de alto nível. Se a Secretaria do Esporte não tem uma gestão profissional, ela acaba representando apenas gastos sem retorno, é isso? Com certeza. Talvez a saída fosse a eleição de um Conselho Municipal de Esportes, que já existe, na verdade, que até existe pessoas competentes e bem intencionadas, mas que não funciona com efetividade. Então, talvez esse Conselho Municipal, com esse poder de deliberação, de fiscalização do dinheiro que é destinado pelo poder público, fosse a saída. Com boa administração, a Secretaria do Esporte de Ribeirão poderia se tornar praticamente autossustentável? Com certeza. A gente vê que, ao longo do tempo, os cargos de secretários, infelizmente, funcionam como moeda de troca. Tudo bem se essas pessoas tivessem alguma articulação política suficiente para agregar valor, trazer investimentos, trazer pessoas de conhecimento técnico, mas, infelizmente, não é isso que a gente vê nos últimos anos. Deixando o Esporte sem incentivo, a Prefeitura acaba transformando a Secretaria numa pasta sem sentido, então? Algo obsoleto, que só gera gasto, não tem retorno nenhum para a população de Ribeirão Preto. E não é que a gente está aqui desincentivando ao fechamento da Secretaria de Esportes, mas funcionando no formato que ele está, na proposta atual, realmente não existe sentido em ter a Secretaria Municipal de Esportes de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem potencial para trazer retorno financeiro com o Esporte? Não só a cidade, como a região como um todo, é uma das mais ricas da América Latina. Então, na verdade, a gente deveria aproveitar todo esse poder que a nossa região tem e captar isso para o nosso esporte. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre uma lei que exigia garantias em contratos de serviços e obras públicas e foi barrada pela Prefeitura. Pussi. Obrigado, Débora.